Fala cara, beleza? E aí, o que é melhor pro teu trabalho? Ter um perfil ou uma página no Facebook? Transforma o meu perfil numa página ou começo uma do zero? Mas a entrega do perfil não é maior e tal, aquela coisa toda? Eu vou te responder todas essas perguntas nesse vídeo. O meu nome é Rafa Reis do NovoArtista.com e da One Produtora, tá começando mais um Girando Lâmpada. Todo mundo sabe que a entrega do conteúdo das páginas do Facebook tá praticamente zero, mais precisamente 0,4%. Ou seja, se tu tem uma página com 10 mil curtidas, o teu post vai ser entregue organicamente, ou seja, sem tu impulsionar, pra apenas 40 pessoas. E aí surgiu a dúvida, será que vale a pena então ter uma página se ela não entrega praticamente pra ninguém? E a resposta mais direta possível é sim. Porque a questão não é somente a entrega. Eu vou te trazer outros pontos aqui no vídeo que talvez tu não esteja considerando. E o primeiro deles são que os dados que a tua fanpage te entrega sobre quem curtiu a tua página, gênero, idade, localização, quais os horários que essas pessoas estão online, qual é o tipo de conteúdo que essa galera mais curte, seja vídeo, imagem, live, texto, enfim. Todos esses dados vão te ajudar a mapear e a entender quem é o teu público e o que ele gosta. E a partir disso, vai poder postar conteúdos que tenham maior probabilidade de darem certo. Porque se a partir dos dados da tua página, tu perceber que o teu maior público são meninas de 18 anos que moram no Rio de Janeiro e que estão online geralmente às 20 horas e que curtem vídeos, tu vai produzir um conteúdo específico pra esse perfil com uma comunicação que conecte com essa galera. Mas digamos que os dados da tua fanpage mostram totalmente o contrário. Que o teu público são homens de 25 anos, que moram na Bahia, que geralmente estão online a uma hora da tarde e que curtem mais vídeos. Pronto, então vai ser outro tipo de conteúdo, completamente diferente do primeiro. Então entender quem é o teu público é essencial, cara. E os dados disponíveis na tua fanpage, eles vão te ajudar nesse processo. Outro ponto que a tua fanpage vai te ajudar, são com os aplicativos que tu pode linkar nela. Teu canal do YouTube, Instagram, Soundcloud e vários outros. Dessa forma, tu vai integrando e linkando as tuas redes sociais. Tem um aplicativo lá também de pesquisa na tua fanpage, que também vai te ajudar a conhecer melhor o teu público e gerar interação na tua página. Você pode fazer pesquisas do tipo, qual a música não sai da tua playlist? Ou qual a tua música favorita? E a partir das respostas dessas pesquisas, tu vai gravar os teus vídeos de conteúdo, tocando as músicas que mais aparecerem. Conhecer o teu público e se relacionar com ele é o nome do jogo. Um outro benefício é que tu pode fixar alguma publicação no topo da tua página. Algum clipe, material oficial, algum aviso importante, seja o que for, que as pessoas precisam ver durante um determinado tempo. E no teu perfil, tu posta alguma coisa lá e com o tempo aquilo some. Alguma coisa que tu postou há 30 dias atrás, cara, já se perdeu no teu feed de notícias. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. E na página, tu pode fixar por quanto tempo tu quiser os teus posts. Outra coisa é que na página, tu pode fazer anúncios. Tu pode impulsionar a tua publicação para as pessoas que ainda não conhecem o teu trabalho. E existe um nível absurdo de segmentação que tu pode fazer nos teus anúncios do Facebook. E para o teu trabalho crescer e chegar para mais pessoas, cara, é inevitável. Tu vai ter que investir em anúncios no Facebook. Nenhuma empresa cresce se não investir em anúncios, publicidade, marketing. E com a tua carreira é exatamente a mesma coisa. Existe um limite até onde tu consegue chegar sem investir nada. E eu acredito que tu quer chegar muito longe. Então, cara, tu vai precisar investir com inteligência dentro do teu orçamento, mas é necessário investir em patrocínios dos posts do Facebook. E tu até consegue fazer anúncios pelo teu perfil pessoal, mas ele fica muito engessado. Não tem toda a segmentação e todas as opções que tu tem lá na página. Ou seja, o anúncio do jeito que tem que ser, da forma que tu precisa, só na tua página. Agora, quais são, geralmente, os argumentos de quem acha que o perfil é a melhor opção? Ah, quando eu posto no meu perfil, tem mais curtida, tem mais comentário do que quando eu posto lá na página. Cara, isso acontece porque o perfil tem prioridade de entrega em relação à sua page. Veja bem, tem prioridade, não exclusividade. Porque mesmo o teu perfil, ele não entrega para todos os teus amigos. O Facebook tem hoje um limite de 300 posts por dia para cada timeline. E seria impossível quebrar uma zona se tu recebesse todas as atualizações de todos os teus amigos. Tu só recebe no teu perfil os posts das pessoas que tu mais interage, que tu mais comenta, que tu mais curte e compartilha. Se tu deixar de interagir com alguma pessoa, aos poucos o Facebook vai te entregando menos e menos o conteúdo dela, até o ponto que ele não te envia mais nada daquela pessoa, porque ele entendeu, segundo o algoritmo dele lá, que aquele conteúdo, ele não é importante para ti. Então, mesmo no teu perfil, tu precisa criar muita interação com as pessoas, postar conteúdo interessante para que ele continue chegando para o maior número de amigos que te segue. Outra coisa, é proibido tu usar o teu perfil como uma fanpage. E o Facebook, através do algoritmo dele lá, consegue saber quem que está usando o perfil pessoal com objetivos comerciais. E daí, de duas, uma. Ou ele vai sugerir para te transformar o teu perfil em uma página, ou ele vai deletar a tua conta, muitas vezes sem aviso prévio. Então, cara, tu usar o teu perfil como uma página é um risco bem grande que tu está correndo. E aí vem a velha questão, bom, então eu vou transformar o meu perfil pessoal em uma fanpage. Cara, não faz isso. Por quê? Porque as pessoas que te seguem no perfil pessoal, não necessariamente elas querem saber do teu trabalho. E é horrível tu estar seguindo uma pessoa e do nada aquilo virar uma página e começar a postar um monte de conteúdo que tu não está interessado. Ninguém curte isso. Ah, mas a maioria das pessoas que me seguem são minhas fãs também. Bom, então tu convida as pessoas para curtirem a tua página, e não obriga elas a curtirem, transformando o teu perfil em uma página. E outra coisa, é legal tu ter o teu perfil pessoal para postar coisas mais pessoais, ter uma relação com os teus amigos mais próximos, postar um outro tipo de conteúdo que não tenha a ver tu ficar postando lá na tua fanpage. Ou, por exemplo, aquela foto sem camisa na piscina, domingo, detalhe, tomando cerveja. Tu não vai postar isso na tua página. E uma sugestão que eu te dou é tu usar um outro nome no teu perfil pessoal. Por exemplo, digamos que o meu nome artístico seja Rafa Reis. Lá no meu perfil pessoal eu vou colocar Rafael Reis, ou Rafael Brum, que é meu outro sobrenome. Então, tu separar o perfil pessoal da FAPAGE, na nossa experiência, traz melhores resultados, tanto para o teu perfil como para a tua página. A questão é que uma coisa não vai excluir a outra. Tu tem que ter a tua FAPAGE e tu tem que ter o teu perfil pessoal. E não transforma o teu perfil em uma página. Começa uma do zero. Todas as páginas que hoje tem 50 mil, 100 mil, 1 milhão de curtidas, começaram do zero. Eu gravei um vídeo falando sobre como tu crescer as tuas redes sociais. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. Depois de terminar esse, já assiste esse outro. Do dia 1º ao dia 9 de novembro vai rolar o quarto workshop do NovoArtista.com. 100% online, 100% gratuito. E se tu quer descobrir como lançar o teu material em 5 passos, como aumentar o teu público e expandir a tua carreira, mesmo sem um trabalho autoral, e quer saber como que ações fora da caixa vão te destacar no teu mercado, então tu precisa participar desse workshop. Mais de 40 mil artistas e bandas já tiveram acesso a esse conteúdo em adições anteriores, e essa tem tudo para ser a maior até hoje. O link para te se inscrever e receber as aulas do teu e-mail está em algum lugar dessa página, ou aqui embaixo, ou aqui em cima. Clica nele, se inscreve, confirma a tua inscrição lá no teu e-mail, e a gente se vê do dia 1º ao dia 9 de novembro, no quarto workshop do NovoArtista.com. Um grande abraço e falou!